Vamo lá, vamo lá Ai Luan, pelo amor de Deus A Tiffany acordou aqui, ela falou que tava na sua casa Nem casa na favela eu tenho Luan, tu vai ficar dando essa desfeita Comigo Mas eu ainda tenho casa na favela, cara O meu acompanhador de mulher antes Nada, nada Não, não tô pegando ninguém não, pô Não, é que ele fica fazendo desfeita Todo dia, de noite Tem que assumir quando você pegou as minhas amigas Pois é Olha como ele me deixou, eu tô sem roupa Minha roupa tá lá dentro Que isso, Luan, só de bota Manda ela pra roupa Eu acho que foi o Rafão, tá? Que tem casa na favela Não, 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 vai jogando Vai jogando Assume, assume Luan, o Rafão tá namorando, tá? O Rafão tá namorando? Sim, eu gosto dela Tu acha que é o único que é brabo no PVP? Eu sou a mais louca agora Não, 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 não Manda ele encostar Vamos fazer o seguinte O Luan vai rolar E você, se você matar ele não rola Ele vai... Ele é seu, tá ligado? E se ele te matar não rola É porque acabou não tem nada Nossa, agora ele vai virar uma lei Bora, o que vocês acham? Eu topo, eu não tenho medo Bora lá E aí, Luan? Vamos lá em cima, então Lá em cima Eu tô achando que ele tá ficando nervoso Você tá com medo, Luan? Caralho Não, ele já tá aqui no de casa Você falou que tá com medo Nossa, eu fui morrer Eu vou rolar nele Ele rola só pra ficar com ela Tô ligado Tô encerrador de pistola Quando ele fica falando Pra fazer a minha vozinha doce com ele Ai, fala nele Tem que rolar a roupa, Luan Tem que rolar a roupa Deixa eu só usar só um negócio aqui rapidinho Calma aí Vai, Tiffany Olha, ele tá com medo, tá vendo? Eu tô nas últimas, calma Deixa eu usar só um negócio aqui rapidinho Meu Deus, amor Eu vou rolar, eu vou rolar Você vai rolar primeiro? Eu vou rolar, eu vou rolar primeiro Tá Não, não, a Tiffany não vai casar não Ah, não Ah, não Que moleque doente O quê? O que foi? Olha, tu é doente Cheirou 50 coca pra rolar pra mim Oi Não, então rolei também Aí, 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 aí Rolei, rolei E aí, agora? Tem que rolar fofo, rola fofo, Luan Vai, tá mirando, amor? Vai fofo comigo, vai fofo comigo Ai Nossa, Luan me pegou o tio Era só uma Ai Rola fofo, Luan Vai, Tiffany, mata no rola, Tiffany Ai, mas agora ele me machucou, gente Vai, mais uma rodada No empate fica junto também, hein Empate fica junto, então Tem que ter um caí, né, não? Ai, Luan, foi bem na minha coxa Tem que ter um caí, né Ai, Luan, vai lá ver se machucou ela, Luan Machucou não, machucou não Vai, 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 vai Olha, ele nem vê Que isso Não, ele só sabe rolar com cocaína, Luan Tem medo de mim? Não, tem que rolar fofo Aí, ó Ele tá rolando fofo, Tiffany Tá? Tá rolando fofo, tá rolando fofo Ele rola igual doente Rola, mano Parado, não Parado, não Parado, parado Olha, olha isso, não É impossível, cara Parado Doente do caralho Ele vai rolar fofo, ele vai rolar fofo Eu não sei nem rolar desse jeito Ó, 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 vou rolar fofo Não, não, não Mano, olha isso, é impossível Ela tá de pistola ainda, cara Ela não vai acertar, não Confia Vai, certo Roleu Acertou na canela Vai, tá preparado? Luan, cuidado comigo Que eu sou sua princesa, Luan Ui Empatou, empatou É empate Não é até um cair, não? É, tá Não, vai dar pra ser boa Vai dar B, vai dar B Vai dar B, vai dar B Ele tá corrido Empatou, fica junto, gente Ele não quer perder a Tiffa É verdade Obrigado, tá aí do fofo comigo Eu sou ruim, eu sou ruim Eu sou ruim O empate é o meio a meio, tá ligado? O gol vai se fazer de difícil Não, eu sou ruim Depois ele vai ser tema Aham, aham Não, relaxe Não, relaxe Eu vou treinar Na próxima eu ganho Ela tá treinando Pra ganhar seu coração, Luan Você vai treinar e vai matar ele Fechou, fechou Sim, 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 sim Mas eu rolei fofo, rolei fofo Rolou nada Tá igual um doente Rolou, sim, vou falar nada Rolou, sim, vou falar nada Rolou, foi, foi, foi Tô errado Agora ele podia fazer um TikTok pra mim, né? Uuuuuh Não sei fazer isso Por que vocês não fazem TikTok de casal, velho? A gente filma Aí, ó, deu a ideia Faz isso aí, gente Faz isso aí Não sei fazer isso não Rolou, sim, não sei Rolou, sim, não sei